E fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Cajé Center. No vídeo de hoje eu tô indo fazer um vídeo aqui muito legal com vocês, é um vídeo bem diferente aí no canal e eu tô muito animado pra fazer esse vídeo, na verdade já era pra ter feito esse vídeo há anos atrás, há muitos anos atrás e eu acho que ele vai ficar longo, então muito provável que eu vou dividir ele em mais partes, tá pessoal? Provavelmente eu vou dividir ele em umas duas partes. A primeira parte do vídeo eu vou dividir em duas partes, mais ou menos assim, três partes dependendo do tempo que ficar, né? Vocês já vão entender daqui a pouco, porque eu vou mostrar pra vocês aqui e é bem legal isso aqui. São umas coisas aqui bem raras, pra falar a verdade, que eu tenho já há muitos anos e vai ser legal mostrar pra vocês aqui no vídeo, né? Basicamente eu tenho esse vidro aqui, ele tá até cheio de poeira aqui em cima, não dá pra vocês verem aí. E esse vidro tem um monte de tazo, tem uns bonequinhos, parece, tem uns marca páginas, tudo de anos atrás isso aqui, pra vocês terem uma noção. Aqui tem os tazos do máscara, um monte, tem até um ceninho aqui pelo que eu tô vendo, um monte de tazos aqui que tinha de coisa, de salgadinho. Esses marca páginas são da Copa de 98 e são itens muito legais que eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas como eu falei, são muitos itens que tem dentro dessa jarra aqui e aquilo que eu falei que talvez eu tenha dois vídeos é porque eu tenho duas jarras dentro dessa aqui. Então, tipo, provavelmente esse vídeo aqui eu vou dividir em umas duas partes e a outra jarra que eu vou fazer mais pra frente aí no canal, eu divido também em duas partes dependendo do tanto de coisa que tiver dentro. O outro não tem tanto tazo, o outro tem mais bonequinhas, essas coisas, né? Então esse vídeo é meio que seguir os moldes daquele meu vídeo onde eu tinha uma caixa de 10 anos atrás e eu abri aqui no canal, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição, se eu não me lembrar eu vou colocar nos cards aqui em cima, alguma coisa assim. Aquele vídeo lá também ficou bem legal, né? Então vamos abrir aqui, pra vocês terem uma noção, isso aqui não deve ser aberto desde... Bom, as coisas da Copa do Mundo de 98, mas acho que colocaram coisas depois. Isso aqui não deve ser aberto faz uns 23 anos, mais ou menos. Eu acho que desde 2000 a gente não abre esse jarra aqui. Então isso meio que vira uma cápsula do tempo, né? Acaba virando uma cápsula do tempo. E tá até difícil de abrir. É, consegui abrir. E vamos ver os itens aqui. Eu vou dar uma mostrada pra vocês da jarra aqui, até cair já o negócio. O tanto de coisa que tem aqui. Isso aqui realmente deve fazer uns 20 anos no mínimo, assim. Que eu acho que ele não é aberto, né? Tem até uma pilha estourada aqui dentro. Que eu já vou até tirar ela aqui. Porque pode dar ruim aí, né? Então aqui é o nosso primeiro item. Uma pilha estouradinha. Eu não sei se o meu foco tá legal aqui pra vocês, tá pessoal? Mas... parece que tá. Tá sim. Então essa pilha estourada eu vou tirar. Porque aí você pode acabar destruindo, né? Alguma coisa. E o primeiro item que caiu aqui... Vamos ver se pegou o foco? Pegou. Esse item aqui eu gostava muito disso aqui. Isso aqui era da época do Kinder Ovo. Da coleção de fantasmas, né? Então aqui a gente tinha um relógio que tinha o Fantasminha dentro do relógio, né? Muito legal isso aqui. Realmente muito legal. Isso aqui marca a minha infância. Porque naquela época o Kinder Ovo não era caro. Realmente era coisa de... Como se fosse um real hoje em dia, mais ou menos assim. Então meus pais conseguiam comprar pra mim, tipo... Caixas fechadas de Kinder Ovo. Então as coleções eu tinha quase todas completas naquela época, né? E essa do Fantasma, eu lembro que a caixa dela... A caixa que você comprava o Kinder Ovo vinha... Era como se fosse a mansão fantasma. Então você podia usar a caixa pra brincar com ele, né? Muito legal. Esse aqui tá me dando uma nostalgia boa, né? É bem legal isso aqui. Realmente a caixa... O do Kinder Ovo dos OVNIs também. A caixa era o descovoador, né? E esse aqui é o mesmo estilo. A caixa era uma mansãozinha que você conseguia colocar lá dentro. Os seus fantasminhas, né? Muito legal. Primeiro item que a gente tirou aqui já tá bem legal, né? Esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Então, algumas coisas eu vou passar rápido. Tipo isso aqui é um imã de geladeira. Eu acho que ele é um secador de cabelo, né? Um imã de geladeira em formato de secador de cabelo. Tem mais um aqui que a gente vai passar rapidinho também. É o mesmo imã de geladeira. Aí a gente vai focar mais nas coisas mais interessantes, né? Aqui a gente tem um carrinho do Kinder Ovo também. Isso aqui é bem interessante. Eu lembro mais ou menos... Esse aqui ele tinha um negócio aqui embaixo. Que conforme você ia andando ele ia abrindo e fechando o capô, né? Então... Bem legal aqui esse carrinho. Ele é bem comum, na verdade, nos Kinder Ovos, né? Eu vou primeiro, eu acho que vou salvar os bonecos, pessoal. Essas coisas. E vou deixar os tazos pro outro vídeo, provavelmente. Então aqui a gente tem um caranguejinho também. É um imã de geladeira. Vamos ver aqui. Aqui tem aquela flor sempre viva, né? Na verdade, essa flor aqui já tá morta. Mas o nome dela é sempre viva porque ela não despedaça, né? Então aqui tem uma dessa flor sempre viva aqui. Vocês podem ver que a cor dela é bem bonita, né? Então... Legalzinho. Tem uma flor aqui. Já tem... Essa flor aqui vai ser mais velha do que muitos dos meus inscritos aí, né? Pra vocês terem uma noção. Aqui a gente tem um papelzinho da Kinder Ovos, que era alguma coleção dos Flintstones. Eu não me lembro dessa coleção. Eu acho que eu tinha esse Fred com cortador de gama. Ele não me é estranho. Era esse mesmo. Era esse aqui do papel aqui, né? Eu não sei se o bonequinho tá aqui, tá, pessoal? Aqui era a capa de um relógio do Mickey que eu tinha. Era um relógio de pulso, assim. E ficava essa capa do Mickey aqui em cima. Eu lembro disso aqui. Aí você tinha que puxar pra cima pra poder ver as horas. Depois você tampava de novo. Eu era muito fã do Mickey quando eu era mais novo, tá, pessoal? Então, realmente, fã de verdade do Mickey, assim. Não sei o que que é isso aqui. Mas provavelmente é alguma peça de algum boneco também. Parece uma mão de um boneco, alguma coisa assim. Vamos ver o que mais tem aqui. Um negócio de fita crepe. Vamos ver aqui. Ah, um brinco. Provavelmente era da minha mãe. Tinha uma época que a minha mãe começou a fazer brinco. Então, provavelmente é dessa época aí. Eu não lembro que ano que foi, mas faz muito tempo também. Aqui a gente tem outro Mickey. Esse Mickey aqui, se não me engano, ficava numa sandália que eu tinha. Quase certeza que era uma sandália que eu tinha. Como eu falei, eu era muito fã do Mickey, tá, pessoal? Aqui a gente tem uma borracha. Uma borracha com uns coalas desenhados. Na época, ter coisa importada assim era mais difícil, né? Uma pedrinha. Não sei que pedra que é essa. É um quartzo, parece? Sei lá. Parece um quartzo rosa mesmo, tenho certeza. Um telefoninho, um pedaço de telefone. Ligar pra alguém aqui. Outra pilha. Não sei que a gente tinha essa mania de guardar pilha. Eu vou jogar essas pilhas fora, tá, pessoal? Eu não vou guardar essas pilhas, não. Eu vou separar os tazos aqui. Eu quero mostrar todos os tazos juntos, tá, pessoal? Então, eu vou separar os tazos. Provavelmente eu vou mostrar eles no outro vídeo. Aqui tem um negócio de carimbo. Vou colocar o negócio. A cabeça de um tucano. Provavelmente era brinquedo do Kinder Ovo também. Aqui tem mais tazos. Tazos eu tinha um monte. Desses tazos do máscara, tinha um monte mesmo. Vai ser legal. Eu vou deixar os tazos. Todos os tazos aqui não tem só do máscara, mas eu vou deixar todos os tazos pra outro vídeo. Porque os tazos são muito. Só que a gente tem um Smile aqui, né? Na época não ia chamar Vimô, a gente chamava eles de Smile. Bem legal. Aqui tá, achei a parte de baixo do tucano. Vamos colocar aqui. Ele era tipo um quebra-cabeça, né? Então você encaixava aqui, ó. Tá difícil de encaixar, mas ele era quebra-cabeça. Então você tinha que encaixar aqui. Você tinha um tucano. Provavelmente ele ficava em alguma coisa pendurada e ficava descendo e subindo. Tipo aqueles negócios de pegar palito de dente, né? Um tomate. Também era um imã de geladeira. E se tem um tomate, tem que ter um abacaxi também, né? Por que não? Vamos ver o que mais tem aqui. Não sei o que que é isso aqui. Um pedaço de plástico aqui. Tem bastante coisinha que serve pra nada aqui. Um negócio de segurar a porta do armário, né? Como eu falei, tem bastante coisinha que serve pra nada aqui. Um tazo vem pro lado aqui. Esse tazo eu vou mostrar todo em um vídeo só. Esses tazo aqui são legais. Eu tô vendo que eu tenho tazo ouro aqui, tazo bronze. Então, pra quem é da época dos tazos do Máscara, sabe o que eu tô falando. Ó, achei um tazo do Tiny Toon. Legal. Deixa eu jogar esse aqui pro lado. Um negocinho da Balduco. Uma fitinha da Balduco. Mais tazo. Eu acho que a maior parte tem que ter os tazos. Mais um Mickey aqui. Bem legalzinho. Um Mickeyzinho de papel aqui. Não sei o que que é isso aqui. Parece um pegador de alguma coisa. Realmente não sei o que que é. Acho que são umas berinjelas. Um imã de geladeira de berinjela. Bem aleatório mesmo. Vamos fazer umas coisas bem aleatórias aqui também, tá, pessoal? Um negocinho de cortina. Opa, mais um tazo bronze do Máscara aqui. O próximo vídeo que vai ser o mais legal, que vai estar os tazos, né? Aqui eu tenho um ganso. Não tá pegando foco, porque tá pegando foco nas coisas lá atrás. Vamos ver se eu consigo pegar o foco aqui. Agora pegou um ganso aqui. Uma ventosa. Por algum motivo, tem uma ventosa aqui dentro. Opa, isso aqui é legal. Aqui tem uma réplica, né, de como eram as barras de chocolate da época da Nestlé. Então esse aqui era o Nestlé Clássico, o chocolate com leite e avelã. Isso aqui é bem legalzinho, né? Eu acho que ele tinha uma coisa que pendurava aqui. Isso aqui é um imã de geladeira também, tá, pessoal? Mas vocês conseguem ter uma noção de como eram as barras de chocolate. E naquela época as barras de chocolate não eram iguais de hoje em dia, que é tipo 90, 80 gramas. Mas naquela época uma barra de chocolate era muito grande. Era como se fossem umas 300 gramas. Então, realmente, as caixas de bombom também eram bem grandes. As caixas de bombom eram meio quilo. Vinha uns... Eu lembro que aqui em casa eram quatro pessoas. A gente dividia igual pra todo mundo e cada um ficava com uns oito bombom aqui em casa. Então, realmente, realmente vinha muito mais do que vem hoje em dia. E era bem mais barato. Você pagava, tipo, uns quatro reais uma caixa de bombom. Aqui a gente tem um eletronix. Esse eletronix aqui é o... Na verdade, esse aqui é um acento, né? Um acento circunflexo. Eu ia falar que é o V, mas não, na verdade, esse aqui é um dos acentos, né? Eletronix de acento, os acentos, eles fizeram como se fossem robozinhos, né? Como se fossem transformers. Aqui a gente tem um helicóptero. Eu acho que aquele negócio, esse aqui... Não, não é. Eu ia falar que eu achava que era desse helicóptero, mas não sei, não. Esse helicóptero deve ser do Kinder Ovo também. Não tenho certeza, mas eu acho que é do Kinder Ovo. Não tenho certeza. Eu acho que ele é do Kinder Ovo, mas apesar que ele tá muito grande pra ser do Kinder Ovo, né? Aqui tem uma geladeira que é uma máscara. Eu tinha medo dessa máscara quando eu era mais novo. Realmente é uma geladeira que ficava aqui em casa. Eu sempre tive medo dessa máscara aqui. Tazinho vem pro lado. Tem uns tazos aqui até mais antigos. Bem legal. Esses tazos vai ser muito interessante no próximo vídeo. Vamos aqui. Mais uma barra de chocolate daquela época, né? Esse aqui era um meio amargo. Esse teclastique meio amargo. Tazo. Aqui tem uns ursos da Coca-Cola. Não lembro de que promoção que era essa aqui. Mas ele é meio que uma almofadinha aqui. Uns ursos da Coca-Cola. Legalzinho também. Um imã de geladeira. Em casa tinha uns imãs de geladeira mais aleatórios do mundo. De uma escova elétrica de escovar os dentes. Isso aqui realmente é muito aleatório. Não sei. Antigamente, aqui em Mogi das Cruzes, as lojas de R$99 vendiam muita coisa de R$99 mesmo, né? Então, essas coisinhas aqui eram baratinhas na época. Então, por isso que a gente comprava. Aqui é um imã de geladeira de um celular antigo, né? Se não me engano, a gente teve esse celular, o celular mesmo aqui em casa. Eu acho que eu tenho ele até hoje, ele lá na minha gaveta. Então, eu brincava com esse imã de geladeira aqui quando era mais novo. Eu pegava ele da geladeira e ficava fingindo que era o meu celular, né? Bem legal isso aqui. Também deu uma baita nostalgia. Aqui tem mais uma daquelas almofadinhas dos ursinhos da Coca-Cola. Só que aqui agora é o logo mesmo, né? Vamos ver se eu pego o foco aqui. Assim. Isso. O logo da Coca-Cola aqui. Bem legal. Mais um Mickey. Esse aqui tá bem amareladinho. Vamos ver aqui. Eu acho que é um pedaço de melancia era pra ser, mas tá amarelo. Pode ser um pedaço de laranja também, né? Mas eu tenho aqui uma geladeira de vasinho de suculenta. Naquela época as pessoas já tinham suculenta. Isso aqui eu achei que é legal agora. Isso aqui ele era um brinquedo que a gente tinha. Deixa eu ver se você pegar um foco aqui. Ele era um brinquedo que a gente tinha. Que ele... Você tinha tipo... Não era tinta. Você tinha tipo um látex, assim. E você colocava ele na forminha. Nas cores que você queria. E esse brinquedo... Hoje em dia ele é considerado um dos brinquedos mais perigosos. Que já vendeu pra criança. E a gente tinha aqui em casa. Ele vinha com forno. O forno ele era meio que um... Era uma lâmpada só dessas incandescentes que ficava dentro. Ele esquentava pra caramba. Aí ele esquentava esse látex aqui. E com isso ele endurecia o bichinho, né? Só que as formas, elas eram umas formas de ferro. Então aquele ferro esquentando ali, ele saía tipo... A uns 200 graus de dentro do forninho. Então muita criança já se queimou com esse brinquedo. E era o brinquedo que a gente tinha aqui em casa. E a gente brincava tipo muita noite. Nunca se machucou. Realmente a gente nunca se machucou com esse brinquedo. A gente tem vários... Tinha, né? Vários desses bichinhos que a gente fazia de látex aqui. E realmente é considerado um dos brinquedos mais perigosos do mundo. Tem mais um aqui. Esse aqui tá melhorzinho. É uma múmia bem melhorzinha aqui. Dá pra você ter uma noção como que era. Era considerado um dos brinquedos mais perigosos do mundo. Mas a gente nunca se machucou. E a gente brincava tipo direto fazendo esses bichinhos. Era pra fazer imã de geladeira, se eu não me engano, também. A gente fazia uns imãs e tinha outras coisas. Tinha os insetos. Aí esse aqui era o dos monstros, né? Aqui tem uma linha com uma agulhinha. Ó, uma agulha boa daquela época ainda também. Foi puxada, mas... Uma linha com uma agulha. Eu gostava daquele brinquedo ali. Realmente eu brincava muito com ele. Um bonequinho estilo Playmobil aqui. Provavelmente ele é pirata. Certeza que ele não é Playmobil. Mas é estilinho, né? Esses aqui eu vou deixar pro próximo vídeo também. Ou então vou fazer um vídeo separado deles. Que são os... Os marcadesco, né? Isso aqui... Não sei o que que é. Parece um pedaço de imã. Tá pro lado lá. Aqui é outro imã de um jukebox. Muitas pessoas hoje em dia nem sabem o que é jukebox. Antigamente, nos bares, nos restaurantes, você ia lá, colocava uma moeda e escolhia a música que você queria que tocasse, né? Então, um jukebox aí. Vou jogar aqui os tazos pro lado. A maior parte dos tazos que eu tenho aqui são do máscara, tá, pessoal? Um imã de barbeador. Barbeador. Bem legalzinho também. Mais um brinquedo do Kinder Ova. Esse aqui era a vaquinha, né? Você... Ia girando atrás, ela ia mastigando a flor, né? Bem legal esse aqui, brinquedinho aqui. Eu brincava bastante com ele, mas é um brinquedinho meio bobo, mas brincava bastante. Ah, aqui, ó. Aqui era o chocolate que vinha nessa parte aqui. Você... Colocava, encaixava ele aqui, ó. Aí ele ficava com um quadrado de chocolate aqui no imã de geladeira. Bem legal, ainda bem que eu achei chocolate. Bem legal. Então aqui os imãs vêm pro lado. O imã não, os tazos. Esse pote aqui é o que mais tem tazos, eu acho. Eu acho que o outro é o que mais tem bonequinhos. Aqui era a parte de um brinquedo. Eu não sei direito o que que era. Mais uma daquelas sempre vivas aqui. Você vê que essas flores realmente elas são sempre vivas. Esse tazinho vem pro lado. Esse pote aqui é mais tazos mesmo que tinha. O que que é isso aqui? Mais um papel do Kinder Ovo. Esse aqui era dos duendes, né? Vocês não vão conseguir enxergar direito aí. Mas dá pra ter uma noçãozinha de como que era, né? A gente tem alguns desses duendes aqui. Ó, essa coleção do Kinder Ovo era legal, hein? Esse aqui era dos bonequinhos. Eu não sei se eles eram de chumbo, eu acho que não, mas eles são de ferrinho. E tinha vários bonequinhos. A gente tinha um monte desse aqui. Esse aqui é bem legalzinho também. Eu não sei, eu acho que ele não é de chumbo. Esse aqui é o... Ponte aqui. Eu não sei se é... Skane. Mas é legal. Realmente é legalzinho os bonequinhos de chumbo, entre aspas. Eu acho que eles não chegaram a ser de chumbo mesmo. Mas era bem legal aqui, né? E aqui vamos ver. Acho que tem uns negocinhos... Olha! Esse aqui é legal. Essa ficha aqui era de um brinquedo que a gente tinha. Provavelmente esse brinquedo nunca mais seria vendido hoje em dia. Que ele era de uma máquina caça níqueis. Aí você vinha um monte dessas fichinhas aqui e ia dar estrela. E você ia colocando as fichinhas e jogando a máquina caça níqueis. Aí quando dava o jackpot caia algumas fichas. Realmente esse é um brinquedo que hoje em dia com certeza nunca mais venderiam. E era um brinquedo bem legal esse aqui. Realmente é uma pena que não tenha mais esse brinquedo aqui. Hoje em dia... Como as pessoas falam, né? Não é que é uma geração Nutella. Mas é muita coisa que antigamente era comum. Que hoje em dia as pessoas não deixariam as crianças ter, né? Então... A gente brincava com isso. E tipo, né? Porque eu brincava com uma máquina caça níquel. Antigamente, quando eu era criança. Que hoje em dia eu sou viciado em jogos de azar. Então... É umas coisas que hoje em dia não fazem muito sentido o que as pessoas fazem. Eu acho que é um super protetorismo. Que na época não existia. Que hoje em dia existe, né? Isso aqui parece que é uma lâmina de barbear. Não sei o que que é. Aqui são umas coisinhas mais aleatórias. Outra ventosa. Um pedaço de brinquedo. Aqui são umas coisinhas mais quebradas, assim, né? Vai pro lado lá. E mais um negocinho quebrado. E acabou aqui as coisas de dentro desse jarro. Ficou um vídeo meio grande, tá, pessoal? Mas agora eu vou fazer dois vídeos. Um mostrando... Mais dois vídeos dessa coletânea de vídeos aqui. Um mostrando só esses merca-páginas da Copa de 98 da Saraiva. E o outro só mostrando os tazos, tá, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado. Não se inscreveu no canal se vocês não estão inscritos. Lembrando que tem quase vídeo novo quase todo dia, né? Então dê essa forcinha pra gente aí. Não esqueça de ver aí que logo no canal deve ser a parte dos tazos e a parte da Copa do Mundo. Na verdade, é a parte dos tazos pra parte 3, tá, pessoal? Então fique de olho aí no canal. A da Copa do Mundo vai ser bem interessante também. E no mais é isso, pessoal. Seja no próximo vídeo. E falou!